E como é esse? Tipo, a gente não pega nenhum item? No meio não Ah, então tá bom, vamo correr Ah tá Ai meu deus, tão batendo em mim Corre, bicho Caralho, eu disse que você vinha, mas você foi pra aí? Não, mas eu tô indo atrás de... eu tô atrás de você Mas eu também tô atrás de mim também Só corre, não olha duas vezes e corre Vem pra cá Ai, fiz a merda Ai Ah Morreu? Morri, morri Morri Go, go, go Essa música é muito foda, puta merda, tenho vontade de... Ah, gritar a ouvir dela Eita, porra Eu sou um super cão Eita, porra Caraca, espada de Dima, moleque Ah, eu minha filha Você cria, me repara e vai descer até o chão Cala a boca, Valdia Cadê você? Eu tô a duas ilhas de distância de vocês Ah, ninguém te perguntou Ah, ninguém te perguntou não, seu lixo Vai lá, vai lá jogar seu joguinho aí, ó Viciado, viciado Você é viciado Eu estou sentindo uma treta Ninguém te perguntou não, seu lixo Sai daqui Vir, cadê você? Tô tentando ir pra sua ilha, cara Ah, mentira que você morreu Vai, 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 vai Vai, tá por um monte Fight, chamou pro fight, moleque Olha o bicho, moleque Bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Eu tô... Tô do meu ano Que gay Gay aflaude Tudo bem Bat Nossa, cala a boca, você me bebe, moleque. Eu dou quatro, pra mim. Ah, cala a boca aí. Você não tem nem pata pra ficar de quatro. Por isso, você tá com a cachorro aqui. Ilha da puta. Ah, eu não tô conseguindo. Ai, consegui. Se você quiser, pode vir aqui pra minha ilha, tá? E eu posso ir em outro lugar também? Pode, no meu rabo. Opa! Só queria dizer, sabe que foi isso? Foi gravado. Ai, se fodeu, eu se fodeu. E a senhora se fodeu. Ai, meu Deus, eu tô preso. Ai, meu Deus, cadê? Cadê? Cadê você? Mas cadê você? Não, não é você ali. Ah, é você ali. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, moleque. Eu tô morrendo, nossa. Eu tô tirando cover, vem. Cover, cover me, cover. Peraí, cover não é, tipo, você imitando uma música? Como que você imita uma música? É porque, eita porra, eita porra, ai, 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 ai. Eu tô fazendo uma espada de cima. Ai, caralho. Eu fui tentar pular, não. Ah, não, Bih. Desculpa. Ah, não. Ah, não. Eu te odeio, tá? Ah, foda-se. Bih, que que foi? Cadê tu? Seu cu. Sua mulher é sua mão. Cala a boca, eu falo sua mãe, tá da hora. O nome da minha mão é sua mãe. Cara, eu vou te ensinar a jogar HG, hein? Peraí, cadê você? Dá barra e espada. Ai, meu Deus. Ai, eu tô numa vila. Ai, 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 emulente, nós vai ganhar. Ó, ó. Iu, tá no seu cu. Eu tô no meio do nada. Espera. Ai, se eu ficar dando barra de som, eu vou teleportar em lugares muito aleatórios. Agora eu tô numa floresta, agora eu tô no meio do nada, agora eu tô no meio do nada, agora eu tô no deserto, agora eu tô no deserto, agora eu tô no deserto, agora eu tô no meio do nada, agora eu tô no deserto, agora eu tô no deserto. Ah, vai tomar no cu.